Música Coronel Mauro Celso Monteiro, diretor de operações do Detran do Paraná. Falando das inovações por que passam o Detran nessa nova gestão do governo Ratinho Júnior. É, essa é uma das temáticas nossas, é trazer muita inovação e tecnologia e voltada a uma gestão para resultados. Então, dentro do Detran já existe um corpo técnico que vem fazendo excelentes trabalhos, o Detran é um modelo em referência a todos os serviços e sistemas ligados ao trânsito no Brasil. E nossa gestão está focada nisso, com essa recomendação do nosso governador Ratinho Júnior, para que cada vez mais o Detran seja eficiente. E com isso, nós temos incentivado o trabalho em conjunto com os nossos funcionários, a diretoria de tecnologia, para que os equipamentos cheguem nas nossas sirietrans, cheguem nos postos de atendimento, para que o cidadão tenha o melhor atendimento e o mais rápido possível. O que as pessoas querem é essa resolutividade, ser atendido e de maneira eficiente, sem perder tempo, sem burocracia, que a gente possa fazer um serviço com qualidade. E isso tem sido feito com o oferecimento de algumas ferramentas, como o Detran Inteligente, que você, da sua casa, no seu computador, no seu smartphone, numa plataforma digital, você possa, então, acessar os serviços do Detran, marcar visitas, fazer vistoria, fazer pedidos de segunda via de documentos, uma comodidade que tem através desse aplicativo e que, em breve, traremos outras novidades que estão sendo desenvolvidas no Detran, então, para trazer essa comodidade ao cidadão paranaense. Coronel, em relação à CNH digital, documento do veículo digital também, para a população poder entender melhor, caso você caia numa blitz, por exemplo, um veículo e que o condutor tenha apenas a CNH digital ou o documento do veículo digital, ele pode ser multado pelo agente de trânsito, ou seja, pelo policial? Não, o que nós disponibilizamos, então, através desse aplicativo, que tem, então, a CNH digital e, agora, através desse mesmo aplicativo, você tem o CRLV digital. Então, você terá dois documentos de forma eletrônica nesse teu smartphone, tanto a CNH quanto o documento do veículo. Se tiver em dia os dois, a carteira não estiver vencida, então, existe uma recomendação do Detran, através dos nossos agentes, que não faça atuação, porque tem uma resolução do CONTRAN que fala que quando o agente de trânsito tiver acesso à informação digital, ele não deve aplicar essa multa. Então, nós já recomendamos que não faça, porque depois, quando cair nas distâncias de graus recursais, que pode ser a defesa prévia, a JARI ou o CETRAN, essa multa pode ser derrubada. Então, nós já fizemos uma instrução normativa, através da nossa diretoria, e, juntamente com a Coordenadoria de Infrações, que o policial militar não deve fazer a multa quando o cidadão tiver acesso no seu smartphone e quando a própria polícia tiver acesso, seja num posto de fiscalização da polícia rodoviária ou do agente, ou quando o policial tiver acesso. Em breve, nós estaremos disponibilizando também, já adiantando, um aplicativo e também um equipamento no qual o policial fará as multas de trânsito e terá acesso a todas as informações através de um smartphone. Então, a partir daí, toda vez que o policial tiver alguma ocorrência que ele aborde, algum cidadão, ele poderá já verificar se esse cidadão está com a CNH em dia, não tem nada vencido e se a especificidade daquela habilitação é para aquilo que se propõe, por exemplo, para motocicleta, para veículo, para ônibus ou para caminhão, a categoria e também a questão do porte de documentos. Então, o que a gente quer é aquilo que eu falei, desburocratizar e que o cidadão tenha mais liberdade e que não façamos aquelas multas que antigamente tinha multa só por não portar documento. Se tem eletronicamente, ele é um documento, foi reconhecido, não há motivo de expedir a multa. Coronel, parabéns pelo encontro aqui em Foz do Iguaçu, parabéns por esse treinamento com os palestrantes hoje aqui, o senhor que fez a abertura. Isso só vem a somar, na verdade, para a reciclagem dos diretores, chefes de Sirietrans, como é o meu caso, que assumo agora também. Me sinto muito honrado em poder participar aqui com vocês. Sim, parabenizo você por ter assumido a nossa Sirietrans de Guaraniassu, um trabalho importantíssimo que praticamente está ligado a quase 100% das famílias dos paranaenses. Todo mundo ou é condutor ou é proprietário de veículo. Então, os serviços do Iguaçu são exatamente para isso, para facilitar, para regularizar, para, vamos dizer assim, dar esse credenciamento às pessoas que tenham esses serviços. e nós esperamos que lá em Guaraniassu esse atendimento esteja bem satisfatório e com a tua chegada, o que a gente quer é isso, cada vez qualificar mais os nossos profissionais, que são esses encontros regionais. Agora estamos encerrando o sexto encontro regional, então já reunimos os 100 chefes de Sirietrans, os mais de 250 postos que nós temos de atendimento no Paraná todo, atendendo praticamente quase todos os municípios. E se nós capacitamos e nós qualificamos melhor os nossos chefes, como é o seu caso, os seus supervisores, nós estaremos atendendo então toda a equipe que vocês estão aqui aprendendo, trocando experiência para levá-la na ponta para o nosso funcionário e ele vai atender com mais qualidade o nosso usuário, que é o Cidadão Paranense. Obrigado a vocês. Rádio Tantucci e Portal Tantucci, tudo o que acontece no Paraná é que você fica sabendo aqui.